Olá pessoal do YouTube pessoal tá acompanhando nossos vídeos pessoal a gente está aqui finalizamos o banheiro com placa cimentícia e o motivo desse vídeo é ajudar vocês no macete a transmitir uma coisa que é meio complicado quando a gente faz esse tratamento a gente deixa uma dilatação eu chamo essa dilatação aqui de três milímetros que é obrigatório ter nas placas cimentícia tá é a gente tem que tratar isso daqui como o banheiro vai ser todo impermeabilizado a gente vai tratar essa junta aqui primeiro tá nesse nesse método que eu vou te ensinar é para tratar a junta tá que que a gente vai utilizar isso daqui um PU resistente à umidade e flexibilidade para não deixar passar nessa frissura que a gente vai deixar essa dilatação tá deixar a água passar a gente vai tratar os cantos as bordas nos topo em volta do cano só que antes disso pessoal eu quero ensinar uma sete para vocês que eu gosto de transmitir quero compartilhar com vocês o que que é pessoal vocês sabem que isso daqui tem uma cola tremenda gruda na mão gruda na roupa e é complicado de sair no final do dia para você se lavar para ir embora né galera é como como que eu consegui chegar nisso daqui para mim deixar minha mão limpa que nem você está vendo eu já passei tá mas o que que é vamos lá vamos ensinar esse truque aí é bem fácil bem simples e barato para vocês utilizar se vocês não tiver trabalhando com luva porque às vezes você tá trabalhando com luva gruda na luva vira um estratégia entendeu então fica a critério pode passar na luva também dá certo depende a luva lógico né tem que ser uma luva de plástico mas às vezes a gente precisa de um ponto ter flexibilidade com a mão vamos lá pessoal vou pegar aqui para vocês verem pessoal estou com uma garrafinha aqui ó essa garrafinha aqui tem o que é um sabão neutro é um vamos falar um detergente tá para vocês o que que vai usar isso daqui é um detergente como neutro tá ele não prejudica a pele tá que é de lavar a louça lógico vou utilizar ó pessoal vou pôr na mão aqui ó eu vou esfregar a minha mão ó passei na minha mão ó deixei a minha mão protegida tá ele vai secar com o tempo ó pessoal vou pegar aqui aplicador vou passar aqui um ponto para vocês verem tá ó tô aplicando né agora pessoal eu preciso daquele talento para ele ficar certinho fechado para fechar para a água não passar ó como eu tô com a mão toda onda ó ó vou passar ó ó vou limpar aqui meu dedo presta atenção no vídeo cadê a sujeira quantos likes esse vídeo merece estilo na veia valeu pessoal